Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui, olha, na telinha do Madeirada Brasil. Quem tá na nossa tela aí, olha, um influencer que tá fazendo aí uma exposição do Nicolas Ferreira, colocando o Nicolas pra lacrar de verdade. Ele gosta de lacração, então o influencer aí colocou ele pra lacrar de verdade. E se você também é a favor de Nicolas Caçado, de Nicolas na cadeia, contra o bolsonarismo, vai sentar o dedo no like aí, sem pena, vai compartilhar esse vídeo e mandar pra galera. Vou passar o vídeo, olha, eu vou falar só do Nicolas nesse vídeo. Se você não gosta do Nicolas, fica aí até o final, que tem vários vídeos só da Nicole, só do Chupetinha hoje. Hoje eu amanheci com raiva da Nicole, hoje eu amanheci com raiva de Chupetinha, olha, eu quero que o Chupetinha se dane. Então hoje, vídeo só da Nicole, hoje é especialmente da Nicole. Então vamos ao primeiro vídeo aqui, quem postou aqui foi o meu amigo, e eu vou passar aqui o vídeo pra vocês. Segue o cara aí, que o cara é bom. E aí vai passar o vídeo da Nicole, é o primeiro vídeo, né? Vamos ao vídeo. Bora minha internet, colabora. Deixa eu atualizar aqui, peraí que ele vai, vai falar da Nicole Chupetinha. Veja que absurdo que a Nicole falou, viu? Preste atenção. É um absurdo que Nicolas Ferreira e seu amiguinho disseram nesse podcast. Faz uma mesa pros meus amigos, entendeu? É pros meus amigos, não pra um banquete, pra assim, pra... E acaba com ele, sabe? Vem, bota do seu fogo e aniquila e... Porque assim, tem hora que a gente subestima, e eu acho que isso acontece, a gente acaba subestimando o poder do Espírito Santo, do Deus. O Deus que em Salmo, se não me engano, fala que ele se ira todos os dias. Pô, botamos o povo na rua, fizemos isso e aquilo, e a igreja orou, e a gente tá se sentindo decepcionado, a gente tá se sentindo como se Deus não tivesse atendido as nossas orações. Pelo contrário, Deus não atende uma oração que o pedido não é certo. O pedido não é certo. Então, assim, eu tô orando mesmo pra falar assim, Senhor, tem de haver com eles. Vai lá no quarto deles, vai lá na família deles, vai lá no coração deles e mostre quem é o Senhor. Nossa, eu quero ser, eu quero ser inconformado, eu quero ser, quero ser como Pedro, sabe? Eu quero ter a ousadia de Davi. Bicho, Davi matou um leão, ele matou um urso, sabe? Ele era o cara deixado de lado, não participou da reunião mais importante da família dele. E de ter a força, tipo assim, cara, o que isso se consiga estar falando com o meu Senhor? Então, por isso, muita gente, gente, não chega a ninguém e fala assim, amigo, você pega um pouco mais leve, sabe? Que não sei o que, eu falo assim, cara, como que eu pego leve com molhias, irmão? Eu não vou chamar ele pra tomar uma xícara de café, não, eu vou pegar tudo que eu tenho aqui, eu vou dar na cabeça dele, vou falar, irmão, eu vou arrancar a sua cabeça, vou mostrar pra todo mundo que você é meu inimigo, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter. Falta essas orações imprecatórias dos salmistas, Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula, sabe? Tipo, é, Senhor, prostra enfermo os ministros do STF pra que eles te conheçam no leito de enfermidade, sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico, Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco, aí Paulo falou, fica cego, maldito, por três dias, e o cara ficou. E a gente não crê em Mateus 18, liga na terra e eu ligo no céu. Liga na terra e eu desligo no céu. Então falta a gente botar o terror mesmo pelo poder do nome. Aí quem esqueceu o porquê da vinda de Cristo e seus ensinamentos de amor, fixados no Velho Testamento, porém tirando tudo de contexto. Muita coragem de quem se diz cristão e apoia isso. Deus tenha misericórdia de você. Chega a doer, viu? Chega a machucar. Chega a deixar a gente estagnado, indignado. Como é que uma pessoa que pensa dessa forma consegue frequentar a igreja? E como é que a igreja recebe e é influenciada por pessoas dessa forma? Como é que crente segue pessoas que pensam dessa forma? Como é que crente ora dessa forma? Qual é o Deus que eles pertencem? Qual é o Jesus que eles seguem? Quebrar a mandíbula do Lula, arrancar a cabeça para mostrar que o Senhor é poderoso dos seus inimigos. Como se Lula fosse o inimigo. É um adversário político. Eu tenho o Bolsonaro como um adversário político. Eu todo dia faço vídeo contra o Bolsonaro. Todo dia eu bato no Bolsonaro. Todo dia eu falo contra o Bolsonaro. Mas eu não desejo que Deus arranque nunca um fio de cabelo do Bolsonaro. Não para Deus. Eu desejo que a justiça brasileira... Eu desejo que a justiça brasileira coloque a mão pesada sobre o Bolsonaro. Mas tudo que eu desejo contra o Bolsonaro, Eu desejo que ele pague na medida da lei, que seja respeitado o amplo direito de defesa. E se tudo que eu falei eu não estiver falando a verdade, Eu teria a humildade de me desculpar até contra ele. Eu não desejo nenhum mal a ele que aconteça. Eu não desejo que caia um fio de cabelo do Bolsonaro. Que ele fique mais careca por conta disso. Nunca pediria isso a Deus. E eu peço que a justiça brasileira faça a sua parte. Que a justiça brasileira coloque o Bolsonaro na cadeia. Que ele pague pelos crimes que ele cometeu. Pelas injustiças que ele cometeu como pessoa, como presidente. Mas a gente... Eu não sou evangélico. Eu frequento às vezes a igreja, mas não sou evangélico. Mas se eu fosse, eu jamais pediria isso. E mesmo não sendo, eu me compadeço com a vida do próximo. Eu jamais gostaria que acontecesse nenhum mal ao meu adversário político. Porque eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo. Não vejo no Bolsonaro, que é o pior deles, como inimigo. Não vejo no Nicolas como inimigo meu. Então, está faltando isso na religiosidade dessas pessoas. Está faltando isso no coração dessas pessoas. E o evangélico que frequenta a igreja, que pensa como ele. Que segue o que ele ensina. Que segue o que o Bolsonaro ensina. Tem que rever seus conceitos urgentemente. Não pode se intoxicar de tal forma que a igreja aceite isso. Que o irmão pense dessa forma. Não pode fazer arma dentro da igreja. Não pode pedir armamentos. Não pode defender o bolsonarismo, imunidade de rebanho, terraplanismo. Não pode querer que a igreja pense como o Bolsonaro. Ou que persiga Bolsonaro. Ou que siga Bolsonaro. Ou que aceite Bolsonaro como salvador. Não pode. Está totalmente intoxicada. Totalmente ferida no coração. No evangelho. Toda a igreja e todo cristão que pensa dessa forma. Mas tem mais vídeo do Nicolas. Eu queria fazer mais aqui. Eu vou continuar aqui fazendo vídeo do Nicolas. Mas eu queria que vocês refletissem muito bem o que eu estou falando aqui. Tem mais um vídeo aqui. O Lula foi condenado pelo TRIPEX do Guarujá, sítio Antibaia, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, obstrução da justiça, organização criminosa, tráfico de influência. E só não foi, obviamente, aí condenado até as últimas instâncias por conta de amizades políticas. Porque hoje no Brasil não existe mais conhecimento jurídico, mas sim relacionamento jurídico. E digo mais, não precisa voltar atrás em todos esses escândalos do PT, não. Vamos falar de agora. O senhor presidente é tão bandido, é tão ladrão, que está usando o governo e o Estado a favor dele para retirar assinaturas da CPI no dia 8. O senhor presidente é tão ladrão, que está usando o governo e o Estado a favor dele para retirar assinaturas da CPI no dia 8. E, além disso, tudo isso aí, o Nicolas não tem um comportamento de deputado, né? Nós estamos cobrando aqui, não como religioso, eu não sei qual é a religião dele, qual é a igreja que aceita esse moleque dentro, como representante ou como membro da igreja. Eu não sei qual é o papel dele na igreja, não posso também aqui falar de forma gratuita. Mas como parlamentar, que eu pago o salário do Nicolas, eu ajudo a pagar o salário do Nicolas. Todo brasileiro deveria ter essa consciência. Quando elege alguém, a gente paga o salário dele. E tudo que a gente espera de um parlamentar não é esse papel mentiroso, esse papel canalha, esse papel moleque. Isso aí custa dinheiro, né? Comprar essa peruca aí custa dinheiro. Fazer esse papelão aí custa dinheiro. O Brasil é cheio de problemas econômicos, sociais, de intolerância, de racismo, de homofobia, né? E o que o parlamentar tem que fazer é procurar soluções para amenizar esses problemas, para diminuir da violência. O parlamentar tem que trabalhar para melhorar a vida das pessoas, para que baixe o preço dos alimentos, para que tire imposto dos alimentos que essa reforma do Lula propõe isso aí. Ele estava contra isso aí. Ele estava contra, é bom que se diga, que além de ter um papel negativo, com um papel de moleque, de safado, gente sem vergonha, que acaba com nossa política e está intoxicando a religião, o evangelho, ainda teve esse papelão aí e ainda votou contra, ainda estava contra baixar o preço das mercadorias, baixar o preço do remédio, baixar imposto, tirar imposto da cesta básica. Ele estava fazendo um papel contra, era essa a proposta do Lula e da reforma, né? Então isso não é uma maneira inteligente de fazer política. Pode apoiar o governo no que for bom para o povo e dê a resposta. Olha, eu apoiei isso, era bom para o povo, eu apoiei. Agora eu sou contra esse projeto A do governo, projeto B, porque não está ajudando o povo. E o Nicolas não faz isso, né? É bom que se diga que ele é um canalha, um safado, um moleque que gasta seu dinheiro, você que votou nele, né? Você que levou o Nicolas a ser eleito, você que foi na urna apertar o número do Nicolas, votou nele, ele está recebendo seu dinheiro para comprar peruca e para fazer esse papel, para denegrir a imagem das pessoas. Não tem nenhum projeto aprovado que realmente favoreça a vida das pessoas, né? É esse o papelão do Nicolas, nem vou colocar esse vídeo aqui em respeito, eu já não quero ver o Nicolas aparecendo tanto. Agradeço as pessoas aí que são influências, que traem desses vídeos aí e a gente republica aqui e a gente costura aqui. Mas o Nicolas é uma vergonha para o cenário político brasileiro, é uma vergonha que está intoxicando, fechando as igrejas. A igreja que tem como líder o Nicolas, que tem Silas Malafaia, que recebe Michele Bolsonaro, que recebe Bolsonaro no palco, não é mais uma igreja, né? Já é um comitê, essa igreja que diziam que o Lula ia fechar, o Bolsonaro fechou lá atrás para abrir um comitê, para abrir um circo para essas pessoas fazerem essas palhaçadas. O irmão está perdido, o crente dessa igreja está perdido, ele não sabe no que acreditar, ele não sabe o que defender, ele não sabe a quem servir, entendeu? A quem ele teme, ele teme a Nicolas, ele teme a Bolsonaro, teme a Michele. Isso aí foi totalmente desvirtuado o pensamento central dessa igreja, não é mais Jesus Cristo, não é mais Deus, não é mais o Evangelho. Tornou-se totalmente comprometido e intoxicado por falsos profetas e por esses mentirosos que usam da igreja para ganhar voto, para se promover na política. Isso é terrível. Chegou até aqui, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.